O que é isso? Chá de panela erótico. Ó, escrevi um livro também, de autoajuda. Dando certo. É conteúdo multiplataforma. Chá, docinho, livro. Da mesma produtora de De Pernas Pro Ar 2. Essa família anda no maior sufoco. Tô numa situação financeira difícil. Braba mesmo. O jeito é vender a casa, né? E pra isso, só milagre. Só milagre é manjar. Quem vai querer morar numa casa vizinha de favela, cheia de goteira, infiltração, bala perdida? Grita mais pros vizinhos ouvirem, grita! Mas milagres acontecem. E quando foi feita a última reforma? Ah, não tem nem dois anos. E o dia dentro dessa casa promete ser um Deus nos acuda. Aleluia! Na paz do Senhor, irmã. Tem outras pessoas querendo comprar nessa casa? Pastor, tá muito interessado. Quem paga mais, leva. A gente precisa do dinheiro hoje, vivo. Passar. Vamos com o Guadilha. Socorro, mamãe. Caiu uma manga no telhado. A luz tá pegando aí fora. Ai, que bicho! Agora, uma verdadeira guerra na vizinhança vai encher com a cabeça de todo mundo. Eu vou repegar a bívida de verdade. Não quero que digam que eu não aproveitei a vida. Foi você que assaltou a minha casa, não foi? Graça, o que você botou no bolo, graça? Seus ingredientes segredos. Vendo ou alugo? Gente, quita, minha filha. Você tá vendo que eu tô vendo? Deixa eu botar. Olha aí, deixa eu botar. Olha aí. Break no Ginela.